Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy e Ugi, o homem das cavernas no vale perdido. Dino Boy e Ugi, o deus do foco. Dino Boy e Ugi, o deus do foco. Aí vem vindo, outra vez, o deus de fogo do povo dente de sabre. Muito logo, morreremos. O que estão fazendo? Aquilo vai passar por cima. Deus, dentes de sabre, leva povo caverna trabalhar. Vê. Subam a rampa, depressa. Vamos. Eles não reagem. Às vezes, nada bom. Veja onde. É um garotinho no caminho do monstro. Ainda posso salvá-lo. Ove, ove, seu povo. Dino Boy, Dino Boy. Dino Boy, preso. Ugi salva. Pronto. Nós vamos salvar Dino Boy. Então, esse deus é movido por escravos? Um concreto de chifre de mastodonte. E todo o que respira é só de brasa de carvão. E ele anda só porque é engraxado com o bem animal. Dino Boy, não morto. Muita gente, dentes de sabre, paraú. Eu espero. Cidade do deus do fogo. Mau. Saiam todos os prisioneiros. Ouçam bem. Vocês agora são escravos do deus do fogo. O deus do povo de dente de sabre os aceita. Agora, irão trabalhar nas minas do povo de dente de sabre. Esses dois aqui são muito pequenos para as minas. E quem lhe pediu para nos trazer? Silêncio. Escravos do deus do fogo. Esses dois serão sacrificados ao deus do povo de dente de sabre, como um aviso. Tino Boy, perigo. Vamos começar o sacrifício. Rui, como ele é mau. Sim. Está pressentindo o sacrifício. Eu vou salvar, Dino Boy. Fogo ainda aceso. Me larguem. Larguem de mim, seus bobos. Faço mais fogo. O deus do fogo. Deus do fogo, zangado conosco. Não, seus tolos. Só eu controlo o deus do fogo. Continue o sacrifício. Para trás, Tônus. O deus do fogo procura mais vítimas. Deus do fogo muito depressa. O deus do fogo cai fora. Tino Boy, onde? Estamos aqui, O deus. Tino Boy, vem. Covardes! Covardes! Venham cá! Você acabou mesmo com eles, O deus. Ande, vamos pra casa. Agora, Moro, Timbal. Ele diz, ser seu escravo pra sempre, por entregar filho. Diga que estou às ordens. E se o garoto precisar de uma babá, eu estarei disponível. E falo por Blond também. E falo por Blond também.